Tá na hora da gente continuar a aventura, desta vez lá em Goiás. Pois é, eu estive por lá no lançamento da Mitsubishi L200 Triton Sport. É a nova versão, tá toda reforçada, toda bonita. E você que tá em casa vai conferir de perto agora um super test drive, que na verdade foi um mega rally. Foram duas horas de barro. Acompanhe com a gente. E a equipe do Bahia Motor veio até a cidade de Catalão, Goiás, para a fábrica da Mitsubishi. Sabe o que nós viemos fazer aqui? O lançamento da L200 Triton 2019. Olha quantas versões estão aqui ao nosso lado. Pois é, você que tá em casa vai conferir de perto, porque nós vamos testar uma delas. Pois é, e é no barro. Acompanhe com a gente no Bahia Motor. Bora! Bom, agora nós vamos dar início ao nosso test drive com a L200 Triton Sport 2019. Você que tá em casa, se ligue, vem de carona com a gente aqui na tela do Bahia Motor, porque é muita adrenalina agora. Você vê que a tela já tá tremendo já. Olha só a pista que nos espera, ó. Já deu pra perceber, hein? Então se prepara e vem de carona aqui com o Bahia Motor. Bora! E o carro tem uma dirigibilidade fantástica. no chão o tempo todo, desde que tá ativado o 4x4. Vamos lá! Bom, moçada, estamos já na metade do caminho, já estamos aqui, Paulinha tá por aqui também. Nosso grupo aqui. Tá difícil, Paulinha? Tá difícil, mas tá gostoso. Tá muito legal. Tá bom, não tá? Tá bom. Pois é, Paulinha vai aparecer no Bahia Motor agora, rapaz. Olha pra isso. Pois é, ó. Já percorremos aproximadamente quantos quilômetros já? Uns 25. 25 quilômetros. Ainda faltam mais 25. Não, mais 50. Mais 50 quilômetros? 50 quilômetros. Bom, então é muito chão ainda, viu? Tem muito chão ainda. Que lugar estamos aqui, mais ou menos? Aqui já é Minas, já. Minas Gerais? Minas Gerais. Rapaz, estávamos em Goiás, agora já estamos em Minas. E aí tem quantos carros, quantos jornalistas aqui agora no total? Tem 28, mais ou menos? Uns 28. 28, né? Mais ou menos. Pois é, vamos falar com outro colega nosso aqui. Boa? Tá bom? Tá gostando aí do Rally? Bacana, bem bacana. Bem tranquilo. O que é que tem mais de difícil, hein? O mais difícil é passar essas lombas, né? Essas lombas que elas são sempre... Do nada surgem. Elas são sempre uma surpresa pra gente. De vez em quando tem umas bem profundas mesmo. Pois é, você é de onde? Eu sou de Curitiba. Curitiba, como é o seu nome? Léo. Léo, pronto, Léo também, Léo. Beleza, Léo. Fechou. Pois é, vamos dar uma paradinha e daqui a pouquinho você vai conferir aí nosso test drive aqui rodando pelas pistas de barro com a nova L200 Street 1 Sport. Bom, já estamos em um dos pontos aqui mais perigosos. É uma ponte bem fina mesmo. Ao lado aqui, ó, um rio que passa embaixo, a ponte de madeira. E a gente vai continuar essa viagem aí, nosso test drive com a nova L200 Street 1 Sport 2019. Vamos nessa, vamos nessa. E a gente vai começar essa viagem aí, nosso test drive com a nova L200 Street 1 Sport. Bom, agora nós vamos conversar com o Fábio Magion, que é Supervisor de Engenharia da Mitsubishi. Vamos falar um pouco dessa L200 Street 1 que está chegando agora com um jeito mais esportivo, repaginada para 2019, né? Isso aí, é uma nova família, são cinco novas versões da L200 Street 1 Sport. É totalmente repaginada, como você disse. Não só por fora, mas em alguns componentes como roda, pneu. São componentes que realmente trazem, podem trazer muito mais esportividade e também muito mais conforto. E foi exatamente isso que a gente conseguiu. A gente desenvolveu um novo pneu brasileiro, com toda a tecnologia local, para o gosto do consumidor brasileiro, que prefere ter um carro muito mais, com facilidade de direção, com facilidade de colocar o carro em qualquer lugar, muito mais precisão de direção e, ao mesmo tempo, exige conforto. Então a gente conseguiu fazer isso, um pneu que filtra todas as imperfeições do solo e que entrega toda a desigibilidade na mão do condutor. Além disso, também tem muita tecnologia dentro do carro, né? Exatamente, muita tecnologia. Na versão também HPS e HPE, nós temos um sistema multimídia, já com a tecnologia CarPlay e Android Auto, que você pode conectar o seu smartphone através de um cabo e aproveitar tudo isso, tudo que essa tecnologia pode oferecer. Mas se você esquecer o cabo, que às vezes acontece, você também pode parear o seu smartphone através do Wi-Fi e usar alguns aplicativos nativos que nós temos dentro desse multimídia, como o Waze e o Spotify. Além disso, Power Seats, que é o banco elétrico, no caso da versão HPE-S, nós temos toda a tecnologia de tração, bancos em couro para trazer muito mais sofisticação, pedal shifters, que são os mesmos que a gente teve no Lancer Evolution, que a gente desenvolveu para esses veículos, para o Lancer Evolution, e agora já está nas picapes também. Agora nós vamos falar um pouco da motorização do carro. O motor continua muito forte, inclusive o nosso test drive foi praticamente no barro, para realmente testar o carro. Isso aí, a ideia que a gente tem é justamente botar os jornalistas no mundo real, onde o carro vai ser usado, e se possível colocar no lugar pedreira, no lugar que mostra toda a robustez do nosso carro. E o motor é um motor de 190 cavalos, de quase 44 kg de torque, são 43.9, já entregue a 2.000 RPM. Tem um sistema de tração supercompleto, que é o sistema de tração Super Select 2, que oferece desde a opção do 4x2, que é o melhor para trechos rodoviários e trechos urbanos, passando para a condição 4x4, que faz com que o carro consiga rodar em asfalto também, e o 4x4 com o diferencial central blocado, e o reduzido, como convencionalmente nós temos nas picapes. Esse carro está preparado para o Rally da Mitsubishi, né? É, o Rally da Mitsubishi, preparado para qualquer condição, desde ir até o shopping, como também fazer uma viagem na Transamazônica. Tá bom então, Fábio, obrigado, mano, abraço para todo mundo da Bahia aí, viu? Obrigado, abraço para todo mundo aí da Bahia. Legenda Adriana Zanotto